Você que está aí acumulando algumas frustrações na carreira, por falta de reconhecimento, por não conseguir dar aquele próximo passo, às vezes você é um coordenador que não conseguiu virar gerente, ou aquele gerente que é super alta performance, mas não virou diretor. Eu tenho aqui um recado muito importante e hoje a gente vai bater aqui um papo reto e sério. Vem comigo! Você já atingiu o patamar que você deseja para a sua carreira? Se você olhar para o seu momento de vida atual e para aquilo que você sempre sonhou, vislumbrou na sua vida, na sua carreira, esses momentos estão casados? E eu falo isso não é se medindo por uma régua de outra pessoa, do que é uma carreira bem-sucedida ou onde você deveria estar, mas de acordo com a sua ambição, com a sua vontade, com o seu plano de vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje, como olhar para aquelas coisas que ainda não foram conquistadas e gerenciar essa frustração para que ela possa se tornar um combustível, um motor, para você chegar no momento e falar, poxa, eu tenho, eu consegui conquistar tudo aquilo que eu queria na minha carreira. Então, eu separei aqui alguns pontos. Muitas vezes, essas frustrações, elas estão ligadas a a gente olhar a situação e pensar coisas como, Ah, mas a minha empresa não tem oportunidade? Ou, minha liderança direta é muito injusta, gosta de puxar sacos, não me valoriza? Ou, poxa, aqui na minha cidade eu não tenho tantas boas empresas, então eu tenho que acabar me conformando com o que eu tenho? Ou então, aqui na minha empresa para crescer, as pessoas precisam ser puxa saco e eu não quero, não vou me render a isso para crescer na carreira? Bom, a gente pode olhar para todas essas circunstâncias e a gente pode se perguntar, quem é responsável por isso? Será que o fato de você não ter atingido a sua ambição de carreira e estar frustrado ou frustrado é responsabilidade de uma outra pessoa? E aí, o que eu trago aqui para você é que eu não acredito nisso. Eu não acredito que esse tipo de condição é capaz de nos aprisionar e fazer com que, poxa, porque tudo isso aconteceu, então eu não consegui conquistar o que eu ambicionava, os meus objetivos. E, né, tudo isso é muito injusto. Eu tive uma carreira bastante acelerada no mundo corporativo, mas eu sei nomear os momentos em que as coisas estavam ruins e eu sei dizer exatamente a decisão que eu tomei que me colocou naqueles momentos. E eu também sei olhar para essa minha carreira e saber a decisão correta que eu tomei e que me levou, né, a estar e a conquistar aqueles meus objetivos e atingir a minha ambição profissional. Então, eu vou trazer, né, esses dois casos aqui que eu acho que eles podem ilustrar muito o que pode estar acontecendo com você. Claro que cada um de nós vai passar por situações, né, com características diferentes, mas é importante que a gente saiba o que eu faço em cada uma delas e que esses exemplos possam te inspirar. Seja o exemplo do momento de carreira que eu entendi que não era, estava longe de ser o que eu queria, seja no momento em que eu precisei me posicionar e, a partir desse posicionamento, eu atingi ali alguns marcos importantes na minha carreira. Então, o primeiro momento que aconteceu comigo foi quando eu trabalhei numa empresa de aviação. Eu tinha trabalhado em uma empresa por bastante tempo e eu resolvi fazer uma mudança. Eu trabalhava numa empresa, eu conheci meu marido e eu não queria continuar trabalhando no mesmo lugar. Aí eu fiz uma primeira mudança de carreira, fui para a consultoria. Fiquei três meses e falei, ah, não, não quero isso aqui ainda, ainda não é para mim. Eu era muito jovem, tinha pouca experiência e eu queria vivenciar o dia a dia de uma carreira dentro da empresa. Então, depois desses três meses, eu fui para essa empresa de aviação. Mas o que aconteceu? Não foi uma experiência que eu considero de carreira boa no sentido de um passo acertado, né? Foi uma movimentação que me demandou bastante resiliência. Eu fiquei, literalmente, contando o tempo para ficar lá um ano para fechar um ciclo. Porque naquela época, essa coisa do tempo de empresa era um grande paradigma. Então, como eu poderia ter ficado três meses numa empresa e ficar de novo um tempo muito curto em outro? Então, naquela época, era pelo menos um ano para você ter um ciclo fechado, uma história para contar. E aí, quando eu estava nessa empresa de aviação, que era um lugar que rapidamente eu identifiquei como algo que não fazia sentido para a minha carreira, que era um lugar que eu não me realizava, que eu não conseguia fazer as coisas acontecerem, eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui, né? Se eu já decidi que eu vou esperar esse um ano acontecer, esse ciclo acontecer. Então, para mim, foi muito claro que eu precisava entender algumas coisas. O que eu posso aprender enquanto eu aguardo o melhor momento para corrigir essa movimentação errada que eu fiz. Essa escolha errada de empresa, de indústria para a minha carreira, né? Pode ser muito boa para várias pessoas, mas para a minha carreira foi ruim. Eu aproveitei aquilo para ficar muito atenta aos aprendizados que eu poderia tirar de lá. Então, eu vou citar aqui três coisas que eu fiz, que podem te dar boas ideias, se você estiver neste momento, em que você quer fechar um ciclo por algum motivo, mas sabe que não é nessa empresa, né? Que você vai dedicar aí um horizonte muito longo. A primeira coisa foi aproveitar muito as conexões e relacionamentos. Apesar daquela empresa não ser um lugar que eu me identificava como negócio, como tipo de trabalho, tinha pessoas muito competentes lá. Então, lá eu desenvolvi ótimos relacionamentos profissionais, que depois viraram pessoas para a consultoria, que eu vendi projetos, né? Que realmente eu pude trabalhar em outras oportunidades. Eu fiz bons amigos, né? E isso, para mim, é um verdadeiro ganho extra, né? No trabalho, acho que a gente pode fazer bons amigos, mas eventualmente não é o intuito primário ali da relação. E eu acabei tirando isso. Mas nessa empresa, teve uma coisa que eu aprendi, que acho que lugar nenhum depois disso me ensinou. Que eu aprendi muito sobre cultura organizacional. Eu não sei o quanto você conhece da aviação, mas a aviação é um lugar que a cultura, ela é tão concreta, ela é tão específica. As pessoas que trabalham são tão apaixonadas pela aviação, e nessa empresa, o grande pilar de cultura era o pilar do serviço, do servir, do tapete vermelho, que eu aprendi a observar e falar, nossa, isso aqui é cultura. As pessoas falam que determinada coisa é um valor, e tudo que acontece no dia a dia está alinhado, em consonância com esse valor. Se o valor era serviço, eu me lembro, né? Até um tempo antes de eu trabalhar nesse lugar, o mundo corporativo é um mundo meio do status, né? Hoje em dia essas coisas estão um pouco mais suaves, mas é uma coisa do status, de como você se posiciona. E aí eu lembro claramente de chegar nas reuniões, né? E uma coisa simples, que parece boba, mas que diferenciava aquele lugar de outros. Os diretores e diretoras chegavam e serviam o café para todo mundo que estava ali. Então tinha muito essa coisa do serviço, desde as pequenas coisas, do abrir uma porta, do servir um café, do se colocar à disposição. E eu falei, nossa, olha que interessante, né? Ali eu comecei a quebrar paradigmas de que não é um cargo que diz, né, por si só, como você tem que se comportar. Tudo está dentro de um contexto. E neste contexto, o ato de servir, independente da sua função, é muito importante. Então ali foi um momento de muito aprendizado concreto e vários outros exemplos do que é a cultura, do que é a paixão por um negócio, do que é as pessoas realmente, né, se apropriarem de uma filosofia de determinada empresa. Então esse foi o primeiro ponto. E aí, assim que eu completei um ano, eu me recoloquei no mercado, então faltando um pouco mais, faltando alguns meses para chegar a esse marco que eu tinha me comprometido comigo mesma a ficar ali, eu comecei a participar de alguns processos seletivos e fui para outra empresa. Só que aí, o que eu aprendi? Que quando eu fui para a aviação, a minha decisão tinha sido totalmente emocional. Eu sabia que eu queria sair de consultoria e a primeira oportunidade que apareceu era uma grande empresa, era uma empresa que eu já era cliente, né, eu usava ali os serviços dela, então eu investiguei muito pouco, coisas importantes para a minha satisfação, para a minha realização profissional no dia a dia. O que eu levei desse momento errado de carreira para que eu assumisse a autorresponsabilidade foi Agora eu sei que tem perguntas que eu não fazia e que precisam ser feitas. Então, o meu processo de mudança de empresa foi extremamente assertivo na próxima e muito alinhado com um ambiente que me proporcionava aquilo que eu valorizava, aquilo que eu entendia que era importante para a minha carreira. Então, aqui fica a primeira lição, o movimento errado foi minha responsabilidade total. Eu tomei a decisão de ficar lá por mais um tempo, porque naquele momento da minha carreira fazia sentido, mas eu não fiquei sentada esperando passar o tempo contando ali, né, o tic-tac do relógio. Eu foquei em gerar aprendizados dali e principalmente como que eu ia garantir que eu não tomaria, né, outras decisões erradas similares na minha carreira a partir daquela experiência que eu tinha. Agora, eu também quero trazer uma outra situação que para mim foi como que eu consegui chegar no lugar que eu queria, atingir os objetivos que eu queria, também com autorresponsabilidade, também puxando para mim a responsabilidade de me colocar naquele lugar. Aí eu já estava numa empresa, que eu estava assumindo minha primeira posição gerencial, eu saí de uma posição de especialista, fui promovida gerente. Passados ali um, dois meses de que eu virei gerente, uma outra pessoa, era uma formação de uma empresa, uma outra pessoa saiu da equipe e a minha vice-presidente falou, Laura, você quer acumular as duas funções? Você quer acumular as duas gerências? Essa que você já está e a outra gerência? Que era uma gerência executiva, era uma gerência mais pesada. E aí eu vi aquilo como uma grande oportunidade. Falei, claro, quero sim, conta comigo. Como eu tinha acabado de ser promovida, ela falou, olha, você foi promovida para essa função gerencial, então daqui seis meses, eu te promovo para este novo cargo, que é uma gerência executiva, uma gerência senior. Uma segunda promoção em seis meses. Perfeito. Comecei a executar ali essas duas posições combinadas, era uma posição de gerente de business partner e de gerente de cultura organizacional. E aí passado ali mais dois, três meses, teve uma nova mudança na estrutura de RH e essa minha VP me chamou e falou assim, Laura, agora eu preciso reorganizar as coisas. Porque eu estava com uma posição generalista e uma posição especialista. E ela falou, vou agrupar diferente, eu vou deixar mais áreas, mais vice-presidências para serem atendidas por uma mesma gerente de business partner e vou juntar essa gerência de cultura com a gerência de talent, que são duas áreas especialistas. E aí ela queria que eu assumisse essas duas posições de business partner. Mas qual foi a situação aqui? Você pode falar, Laura, tudo bem, né? Você ia assumir duas, colocou posições mais parecidas entre si e a gente conseguiu ficar aqui, né? Você ficou ainda com um escopo ampliado. A única questão é que essas duas posições novas que eu ia assumir, que ela me ofereceu, eram posições do mesmo nível, aquele primeiro nível gerencial. E lembram que a outra posição de cultura era uma gerência senior e eu ia ser promovida depois de um tempo? Aí, naquele momento, eu também assumi a autorresponsabilidade pela minha carreira e me posicionei. Falei, olha, querida VP, conta comigo. Digo, a única coisa que eu vou combinar aqui com você é que não faz sentido eu não receber essa promoção para uma gerência senior, que é o cargo que eu ia fazer. Ou você me dá as duas áreas especialistas, porque eu já me planejei, faz sentido e super ousada, né, gente? Porque era uma promoção atrás da outra. Mas nem por isso eu me intimidei e deixei de colocar, né, de chamar a responsabilidade para mim de que faria sentido eu negociar com ela, que essas duas posições, mesmo sendo posições separadamente com um peso menor, que eu queria, sim, assumir este escopo, mas um cargo de gerência senior. E ela analisou a situação e falou, não, me parece justo. É o que aconteceria com as duas outras, eu estou otimizando a estrutura e eu confio que você vai ter a atuação com essa senioridade. Então, aqui também, né, ficou um momento de carreira que eu poderia falar, poxa vida, veja só, eu tinha uma oportunidade, mas aí a estrutura mudou, e aí eu acabei ficando naquele cargo de gerência inicial. E não, eu chamei para mim, para mim, me posicionei e falei, não, topo. Desde que isso não tenha um impacto, né, reverso, negativo, na minha carreira em relação àquilo que a gente tinha combinado. Então, eu deixo aqui para você pensar, né, nem sempre a gente vai ter uma varinha de condão para arrumar as coisas instantaneamente. Mas e se você tiver que aguardar um melhor momento para fazer uma movimentação, para negociar dentro da sua própria empresa, esperar algum ciclo, alguma entrega importante. O que você vai fazer durante esse tempo? Enquanto eu esperava naquela empresa de aviação, eu aprendi sobre cultura. Na empresa seguinte, eu tive a oportunidade de assumir uma gerência senior de cultura organizacional. E se eu tivesse saído lá antes? E se eu tivesse falado, não, eu vou aqui, esperar o tempo passar, né, vou ficar aqui meio distraída, olhar para outras coisas? Eu provavelmente não estaria apta a assumir essa gerenciocínio. Então, o meu convite para você é, não existe varinha de condão, mas a responsabilidade pela sua carreira, por gerenciar as suas frustrações e fazer as oportunidades acontecerem, ela é sua. Ela não é da sua empresa, ela não é do mercado, ela não é do seu chefe, ela não é do seu RH. Ela é só sua. Então, conta para mim qual é o seu momento. como que você pode usar eventualmente uma frustração que está acontecendo aí para gerar aprendizados, para se colocar em movimento, para pensar numa melhor estratégia que faça com que você consiga conquistar os seus objetivos profissionais. que você pode usar